Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar os primeiros passos que eu faço para configurar um macOS novinho. Então, esse vídeo é para você que acabou de comprar um mac novinho e não tem experiência nenhuma com ele. E você também, que já tem experiência, já tem um mac e você precisa formatar ele, zerar e colocar o macOS zerado, esse vídeo também é para você, que eu vou te mostrar os primeiros passos que eu faço quando estou com o macOS novinho. Então, fique até o final desse vídeo para ver todas as dicas que eu vou passar aqui. Meu nome é Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? Agora, a gente vai para a tela do meu Mac, onde eu vou mostrar para vocês 10 dicas, que são as primeiras coisas que eu faço quando eu instalo o macOS zerado no meu Mac. E por último, eu tenho uma dica bônus. Então, fica até o final para você pegar essa dica bônus, que é bem legal. E se você já está gostando desse vídeo, dê um like nele. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também, assine o canal. Clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Vamos agora para a tela do meu Mac, para a gente ver todas essas dicas. Primeira coisa, eu vou na preferência do sistema. Se você tem o MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, você tem o Trackpad. Então, eu uso o MacBook Pro. Então, a primeira coisa que eu faço é ir aqui em Trackpad e configurá-lo da maneira que eu uso. Por quê? Ele vem com algumas coisas desabilitadas. Primeiro é esse aqui, tocar para clicar. Se você não habilita isso, toda vez que você tem que pressionar forte o Trackpad. Eu habilito ele que você só toca e você já clica. Então, aqui eu posso só dar um toquinho e eu clico. Eu não preciso bater forte no Trackpad. Clique, rastreamento do estudo igual. Aqui, enrolagem, está tudo habilitado. E mais gestos, eu habilito também o Exposé. Eu deixo isso aqui habilitado também. Para poder acessar o Exposé direto com gestos no Trackpad. E aí, você pode configurar da maneira que você quiser. É a primeira coisa que eu faço no Mac. Deixar o Trackpad de acordo com o que eu uso. Aí, depois de configurar o Trackpad, eu vou para o Dock. Olha só, o Dock aqui. Primeira coisa que eu tiro é isso aqui. Mostrar aplicativos recentes. O que é os aplicativos recentes? Ele mostra essa área aqui no seu Dock. Mostrando os últimos aplicativos que você acessou. Eu não acho interessante isso. Não uso. Não acho importante para mim. Então, eu desclico. Veja que some aqui embaixo. A segunda coisa que eu faço é o seguinte. Veja que o Dock vem em um padrão do Mac OS. Vem tudo aqui. Eu não gosto. Eu gosto de deixar meu Dock bem minimalista. Então, eu pego tudo que está aqui. Arrasto aqui para cima do centro da tela. E removo. Tudo. Veja. Vou tirando tudo. Porque eu não uso esses aplicativos diretamente pelo Dock. Eu vou te explicar já já. Deixa eu tirar todos aqui. Vou acelerar o vídeo. Veja. Meu Dock ficou minimalista. Fica somente as preferências. O browser que está aberto. E o Launchpad aqui. Para eu acessar os aplicativos, eu uso o Alfred. Eu já instalei nesse aqui. Então, eu dou o atalho aqui. Comand espaço. Ele me acessa o Alfred. E aí, no Alfred, se eu quero abrir calendário, por exemplo. Eu clico aqui e abro o calendário. Eu acesso tudo via teclado. Eu não acesso os aplicativos pelo Dock. É assim que eu gosto. Uma outra coisa aqui no Dock, que eu já até habilitei. Mas vem por padrão desabilitado. É aqui a ampliação. Então, o seu Dock vem assim. Você passa o mouse. Você vê as ícones, mas elas não aumentam. Eu venho aqui em ampliação. Clico nela. Deixo no máximo. E aí, toda vez que eu passo aqui. Veja. Amplia. Você pode também regular o tamanho que você quer o Dock. Você pode querer ele pequenininho. Ou querer ele grandão. Eu deixo aqui. Mais ou menos aqui. E aí, quando eu passo o mouse. Ele amplia. Então, esses são os passos que eu faço com o meu Dock. Para deixar ele com a minha cara. A próxima dica é o seguinte. O Finder. Se eu der aqui. Comand N. Ou vir aqui. Arquivo. Nova janela do Finder. Ele abre a janela para a gente aqui. No padrão que veio do MacOS. O Finder. Para quem está começando agora no Mac. É como se fosse o Explorer de arquivos no Windows. É onde você vai gerenciar seus arquivos. Acessá-los. Acessar as pastas e tudo mais. Então. Eu, por padrão. Eu cresço mais aqui o Dock. Eu coloco ele em lista. Para ficar com o padrão de lista. Aqui você tem ícones. Você pode usar aqui. Você tem a lista de arquivos. Onde você clica. Do lado aqui tem o Preview. E por último. Os arquivos ficam embaixo. Você tem aqui o Preview e as informações. Eu gosto aqui. Na listagem. Uma outra coisa que eu faço. É o seguinte. Eu vou aqui em Finder. Preferências. Para configurar algumas preferências do Finder. Então, discos externos. CDs, DVDs, iPods e tal. Tudo que eu conectar. Seja discos externos, CD, DVDs. Vai aparecer a ícone aqui na mesa. Se eu desclicar. Por exemplo. Não aparece. A segunda coisa que eu faço. É o seguinte. Nova janela do Finder mostra. Recentes. Eu não uso recentes. Eu uso o usuário. Vlogtech. Então, veja. A pasta que eu abri. Está em recentes. Eu vou fechá-la. Vou aqui em arquivo. Abrir nova janela do Finder novamente. E veja. Agora ela veio no meu usuário. Aqui, depois disso. De geral. A gente tem etiquetas. Aqui em etiquetas. Você pode configurar as etiquetas do Mac. Como você quiser. Eu não mexo nisso aqui muito não. Aí o próximo. Eu vou aqui em Barra Lateral. E aqui sim. Eu habilito algumas coisas. Vlogtech. Que é o meu usuário. Primeira coisa. Ele aparece aqui na janela. Eu arrasto ele lá para cima. A segunda coisa que eu faço. É que em discos rígidos. Está vendo que está o tracinho? Eu clico para aparecer tudo. Então, você veja que aqui já aparece o meu Macintosh HD. E todos os HDs externos. Que eu espetar. Vai aparecer aqui. E por último. Eu vou aqui em Avançado. Mostrar aviso de alterar uma extensão. Eu deixo. Mostrar aviso de remover do iCloud Drive. Eu apago. Porque toda vez que você remover um arquivo. Se você habilitou no iCloud Drive. Para poder sincronizar. Por exemplo. Sua mesa. Seus documentos. Toda vez que você arrastar um arquivo dali. Vai aparecer uma mensagem. Você quer tirar daí mesmo? É chato essa mensagem. Eu desabilito ela. E também. Aqui ao realizar uma busca. Por exemplo. Aqui na pasta. Toda vez que eu realizar uma busca. Aqui no outro aqui. Apple. Ele busca no meu Mac inteiro. E não é isso que eu quero por padrão. Eu venho aqui. E buscar nesse Mac. Eu coloco buscar na pasta atual. Então por exemplo. Eu estou aqui no meu usuário. Se eu botar Apple aqui de novo. Ele vai buscar dentro de VlogTec. Claro. Se eu quiser buscar na máquina inteira. Eu posso vir aqui e botar nesse Mac. Mas por padrão. Eu deixo para buscar na pasta que eu estou. A próxima dica é o seguinte. É uma organização que eu vou mostrar para vocês. Que vocês podem usar na mesa. Como o meu usuário é novinho. Ele não tem arquivo nenhum. Eu vou criar algumas coisas aqui. Eu vou criar uma pasta. Teste. Vou criar uma outra pasta aqui. Aplicativos. Tudo exemplo. Aí eu vou pegar. Vou dar um Command Shift 4. E vou capturar um trecho aqui da tela. Ele vai salvar aqui no meu desktop. Vou aqui em TextEdit. Editor de texto. Vou criar aqui um novo documento. Eu vou salvar ele no desktop. Na mesa. Documento. Na mesa. Vou lá. Beleza. Vou criar mais um. Então aqui. Documento 2. Vou colocar na mesa também. Tudo isso que eu estou fazendo. É para mostrar para vocês o seguinte. A minha mesa. Ela está aqui com vários arquivos. Então. Eles podem. Ficando tudo bagunçado aqui. Você pode vir aqui. Fazer o seguinte. Você dá Command J. E aí vem as opções. Da sua mesa. Veja só. Eu venho aqui em Conjuntos por. E habilito. Por tipo por exemplo. Então agora. Tudo aqui está organizado por tipo. Veja que documentos. Como eu tenho dois. Ele fica com dois aqui. Eu posso ter por exemplo. Imagem. Dez imagens. Vai fazer. Igualzinho fez documentos. Empilhados aqui. E aí você clica em cima. E você vê as imagens. Olha só. Você pode filtrar. De várias maneiras na sua mesa. Eu gosto do tipo. Então as coisas vão se acumulando na mesa. E vão ficando organizadas ali. A próxima dica. É no Safari. Que é o navegador padrão. Que vem com o MacOS. Eu uso muito também o Chrome. Porque o Chrome tem várias extensões. E tudo mais. Mas. Eu recomendo bastante. Você usar o Safari. Porque o Safari. É o browser nativo do Mac. Ele é muito rápido. E se você estiver usando um laptop. Como o Macbook Pro. Macbook Air. Ele faz com que a bateria dure muito mais. Porque ele otimiza demais a bateria. Então olha só. Eu vou abrir aqui. Uma nova janela do Safari. Vou tentar na Apple aqui. Para não ficar essa tela vazia. Você vai vir aqui em Safari. Preferências. Extensões. Eu sempre coloco algumas extensões padrões no meu Mac. Por mais que o Safari seja um browser muito legal. Ele tem essa coisa das extensões. E eu coloco algumas. Que fazem com que o Safari para mim. Fique muito melhor. Essas extensões estão aqui. Porque ele sincronizou com o meu iCloud. O Down. É um aplicativo para você baixar. Vídeos do YouTube. Então eu deixo ele aqui. Porque eu estou no YouTube. Vendo um vídeo. Quero baixar ele com o meu Mac. Eu já clico nessa extensão. E ele baixa o meu Mac a esse vídeo. Essas extensões. Elas são de aplicativos que eu uso do Setup. O Setup. É como se fosse um Netflix. Para aplicativos. Você paga uma assinatura mensal. Você tem acesso a mais de 200 aplicativos. Muito top. Eu vou deixar aqui embaixo. O link para você conhecer o Setup. Então. Tem o Down. E tem também o Secrets. O Secrets. É um gerenciador de passwords. De senhas. Que eu também deixo ele aqui. Porque eu preciso acessar um site. E tem a senha. Eu clico nesse Secrets. Ele abre para mim. E já me acessa. Os dados que eu preciso logar. Nesse site. Mais duas extensões que eu pego aqui. Em mais extensões. Ele vai abrir a Web Store. Aqui. Continuar. Beleza. Agora não. Aqui. Eu vou botar o seguinte. O AdGuard. AdGuard para Safari. Eu instalo ele. O que ele é? Libera para a gente. O bloqueador de anúncios. Então. Eu posso navegar em sites. E esses anúncios não vão aparecer para mim. E instalo uma outra extensão aqui no Safari. Que é a Night. Aí. Está vendo aqui. O que ele faz? Ele libera o Dark Mode dentro do Safari. Eu gosto muito de usar o Dark Mode. Legal. Instalou tudo. Eu posso fechar o App Store aqui. E aí. Eles já estão aqui dentro do meu Safari. É só eu habilitá-los agora. E configurá-los. Como eu citei há pouco. Eu uso o Setup. O Setup. Você paga uma mensalidade. E você lá dentro. Você tem vários aplicativos que você pode usar. Eu uso vários aplicativos direto dele. Mas eu vou mostrar nesse vídeo. Similares. Que são de graça. Que você pode ter a opção de usar o de graça. Ou depois. Se você quiser mais para frente. Assinar o Setup. E usar os pagos. Então. O primeiro aplicativo que eu instalo. É um aplicativo. Para gerenciamento de janelas no Mac. Realmente. O Mac não tem isso legal no Mac OS. Como tem no Windows. O Windows tem um gerenciamento de telas de janelas. Legal pra caramba. Mas no Mac não tem. Então. A gente vai instalar o Rectangle. Eu vou fazer aqui o download dele. Aí. Para você que é novo no Mac. Tudo que você baixa. Ele cai aqui em Downloads. Você clica em cima desse arquivo. Ele abre aqui. É uma imagem que a gente fala. Ele virou aqui. Como se fosse um Drive externo. Aqui em cima. E aí você pega. Essa janelinha que abre. Arrasta o Rectangle. Para dentro de Applications. Só isso. Pode fechar. Você pode vir aqui em cima. E dar um Eject. Que é Command E. Ou você pode clicar com o botão direito em cima. E dar um Ejetar. Ele ejetou. Beleza. Agora. A gente vai aqui em Launchpad. E vou rodar o Rectangle. Primeira vez que eu estou rodando ele. Ele fala que é um arquivo da internet. Você tem certeza que eu quero usá-lo. Quero. Autorizar o Rectangle. Aí você tem que criar. Fazer algumas autorizações no Mac OS. Ele vai abrir as preferências do sistema. Tá. Você vai aqui destravar. Com a sua senha. E aqui embaixo. Você roda onde está o Rectangle. E habilita ele. Aqui. Ele já abre as preferências para a gente. E já mostra vários atalhos de teclado. Que a gente pode usar. Para gerenciar nossas janelas. Olha que legal. Com isso. Eu posso fechar. Veja. O Rectangle já ficou aqui em cima. Na barra de menus. Então. Agora fica fácil a gente gerenciar as coisas. Veja. Eu tenho essa janela aqui do Safari. Posso abrir uma nova do Safari. Eu fico uma em cima da outra. Posso abrir uma janela do Finder. Olha só. E aí eu posso vir aqui. Olha. Por exemplo. Eu quero essa janela do Finder na metade da esquerda. Veja. Já gerenciou isso para mim. Ou então eu quero ela no topo esquerdo. Ficou lá pequenininha. E quero essa aqui. Aqui na minha direita. Veja. Fica super simples. Se você gerenciar suas janelas dentro do Mac. E uma outra coisa que tem no Rectangle. É que você pode arrastar as janelas. Olha só. Se eu arrastar e vir aqui no canto. Olha só. Apareceu essa. Áudia. Escura. Significa que eu vou ajustar ele aqui. Se eu quero ir embaixo. Olha só. Ajusta aqui. Se eu quero maximizar. Olha só. Ele põe tudo. É bem legal. O Rectangle é bem prático. E a gente aqui falando do Rectangle. Eu uso no Setup. Um outro aplicativo que chama Mosaic. Olha esse aqui. Ele também é um gerenciador de tela. Mas ele está dentro do Setup. Eu uso bastante esse no meu outro usuário. Que é o que eu uso profissionalmente. Todo mundo no dia a dia. Uma outra coisa que é legal. É o seguinte. Aqui na sua barra de ferramentas. Você vai começar a instalar aplicativos. Vai começar a aparecer um monte de ícone aqui. E acaba que a sua barra de ferramentas. Aqui a barra de menu. Fica poluída de aplicativos. De ícones. Eu uso. Que é de graça. O Dozer. Então a gente pode baixar o Dozer. Baixou aqui. Aí a gente vai lá. Abre o Dozer. Arrasta ele. Olha aqui. Arrasta ele para dentro do aplicativos. Copiou. A gente pode vir aqui. Dar um Comand E. Ou ejetar. Não precisa ficar com ele aqui. Beleza. E aí a gente vai aqui embaixo. Abrir ele. Dozer. Mesma coisa. Baixar da internet. Vamos abrir. E aí ele criou duas bolinhas aqui em cima para a gente. Na nossa barra de menus. A primeira coisa que eu faço. Eu clico com o botão direito em cima dela. E abre aqui para a gente. As preferências do Dozer. Eu ponho aqui. Launch at login. Para sempre que eu iniciar esse usuário. Ele iniciar. E automaticamente. Checar por updates. Beleza. Então agora. Eu arrasto essas duas bolinhas. Aonde eu quero. Que elas fiquem. Para tudo que está à esquerda dela. Fique. Suma. Na barra de menus. Eu aperto o Command. Arrasto ela onde eu quero. Então veja. Eu quero apagar todas essas ícones para cá. E aí essa aqui também. Eu limito aqui. Eu clico nela. Sumiu todas as ícones para frente. Aqui para a esquerda. E aí eu posso vir aqui. Clicar. Arrastar ela para cá. Por exemplo. Por quê? A hora que eu clico aqui. Essa aqui. Eu quero que fique visível. E todas as outras sumam. Então é bem simples. Você gerenciar a sua barra de menus. Com o Dozer. E. Similar a ele. Que eu uso. Do Setup. Eu vou vir aqui no Setup. Vou clicar aqui. Eu uso o Bartender. Esse aqui que eu uso. Do Setup. Ele. Tem muito mais recursos que o Dozer. Então ele é bem top também. Eu uso no meu outro usuário. Uma outra coisa. Obrigatória no seu Mac. É você ter. Espaço no seu iCloud. Porque você vai sincronizar coisas. Que você tem no seu Mac. Com o seu iCloud. Então ó. Eu vou aqui no meu iCloud. Tá. Blog Tech. Por padrão. O iCloud te dá. Apenas 5GB. De espaço. Que é muito pouco. Então eu acho obrigatório. Você assinar espaço. No iCloud. Você vem aqui ó. Em ID Apple. Aqui embaixo. Você tem armazenamento do iCloud. 5GB. Eu tô com 5GB disponível. Porque esse usuário é novo. Eu acabei de criar o iCloud. Mas você pode vir aqui. Em Gerenciar. Vou te mostrar pra você saber. Você não precisa contratar de imediato. Mas você vai necessitar disso no futuro. Então aqui ó. É onde você vai contratar. Armazenamento maior no iCloud. Adicionar armazenamento. Tá vendo? 5GB é grátis. E aqui embaixo. Você tem os preços ó. 50GB. 200GB. E 2TB. Então você pode acessar aqui. Selecionar. E contratar no futuro. Ainda. Aqui nas preferências do sistema. Uma outra coisa que eu configuro. É o protetor de tela. O protetor de tela ajuda a você usar o Mac. Você sair a tela e não ficar paradona ali. Ele entra em algum tipo de protetor. Que ajuda a otimizar a tela do seu Mac. Então ó. Olha só. Protetor de tela. Aqui eu habilito alguns desses aqui de baixo. Você pode habilitar isso aqui por exemplo. Olha só que legal. E aí. Aqui em cima eu deixo 20 minutos. Que é o padrão que vem. E. Uma coisa bem importante que eu faço. É acesso aos cantos rápidos aqui embaixo. O que acontece? Eu pego o meu canto inferior aqui. Esquerdo. E habilito para iniciar o protetor de tela. Então. Toda vez que eu estou usando o Mac. Eu vou sair para fazer alguma coisa. Eu posso vir aqui e arrastar aqui embaixo o meu mouse. E ele vai entrar no protetor de tela. Automaticamente. Legal isso né. E tem uma dica bônus aqui. Que é o seguinte. Quando você habilita o protetor de tela. Ele entrou. Se você sai. E a pessoa vem aqui e mexe no seu Mac. Ele restaura. Você vem em segurança e privacidade. Tá. Geral. E aqui ó. Você coloca imediatamente. Ou. Vai pedir a senha né. Então a minha senha do meu usuário. Eu recomendo imediatamente. Você pode colocar aqui tipo 5 segundos. Por exemplo. Tá. O que acontece. Você entrou no protetor de tela. Deu 5 segundos. Se alguém tentar voltar. Ele vai pedir a senha do usuário. Isso é bem importante por segurança. Então olha só. Deu a senha. Eu tenho que digitar a senha. Para poder acessar meu Mac de novo. E a dica agora. É o seguinte. É uma dica. Para você estudar um pouco. Os gestos. No Mac. Porque o Mac. O Mac OS. Ele usa muito os gestos. E isso agiliza muito a sua vida. E otimiza muito a sua produtividade. Se você tem um trackpad. Seja externo. Ou você tem um Macbook Pro. Ou um R. E tem um trackpad. Estude os gestos. Vai lá no trackpad. E dá uma olhada em cada gesto que tem aqui. E dá uma estudada neles. Para mim. Isso é automático. Eu uso muito. E isso otimiza demais a minha produtividade. Então para cima. Eu acesso os spaces. Então eu posso criar um novo espaço aqui. Tá. E aí eu volto aqui. Se eu quero acessar o outro espaço. Eu dou com os três dedos para o lado. Olha lá. Eu vou para o outro espaço. Volto para esse. Entendeu? Dou para baixo os três dedos. Eu entro. No Exposé. Então. Estude isso muito. Venha aqui em rolagem. Eu vejo aqui o scroll. Como ampliar e reduzir. Mais gestos. Tem muito gesto. É como acessar a mesa. Então. Estude bastante. E você vai explodir a produtividade. No momento que você tiver muito crack. E automático para você os gestos. Esse aqui é uma dica bônus. Que também é para você estudar bastante. Para você explodir mais ainda a produtividade no seu Mac. Olha só. Vou colocar aqui uma janela do Safari aberta. Vou dar aqui como é de ver. Então esse link aqui. Ele vai estar aqui embaixo. No descritivo desse vídeo. É uma página de suporte da Apple. Nela. Ela traz para a gente. Todos os atalhos de teclado do Mac. Então. Estude bem isso. Porque aqui você tem todos os atalhos de teclado. Que você pode usar no Mac OS. E isso vai otimizar demais. A sua vida dentro do Mac OS. Eu recomendo muito. Que você estude bastante. Os atalhos de teclado. Beleza? E aí. Curtiu as dicas? Muito legal né? Isso aí. É tudo que eu faço. Quando eu instalo. Do zero. O Mac OS. Seja no Mac novo. Que eu abro ele pela primeira vez. Eu faço esses passos. Ou seja o meu Mac. Que eu tenho que formatar ele. Zerar ele. Então. Eu sigo esses passos à risca. Para poder deixar meu Mac redondinho. Para eu começar a usar. E se você. Chegou até aqui. Já tem um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante. E vai mostrar para mais pessoas. E também assine o canal. Clique no sininho para receber notificação. Toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.